Simbora mais sucesso! Eu pego a piriquete, nunca mole não Só no barata dói, eu já vou passando a mão Só gatinha, saradinha Que gosta de levar os capinhas na bundinha Chega se abrindo, toda assanhada Gosta de tomar lavada na rachada Só gatinha, saradinha Que gosta de levar os capinhas na bundinha Chega se abrindo, toda assanhada Gosta de tomar lavada na rachada Toma, 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 dona Tinha Toma, toma, toma uns capinhas na bundinha Toma, 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 assanhada Toma, 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 lavada na rachada Toma, 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 dona Tinha Toma, toma, toma uns capinhas na bundinha Toma, 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 assanhada Toma, 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 lavada na rachada Vem, pigete, vem Vem me beijar na boca, me chamar de meu bem Vem, pigete, vem Que abraça minha cita que lhe faz tão bem Vem, piguete, vem, 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 me beija na boca, me chama de meu bem Vem, piguete, vem, 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 me abraça a minha cita que me faz tão bem Oi, piguete danada, a sua cerveja é louco gostosa Oi, simbora, simbora, simbora Pelo de semana, eu tô piguete só, eu caio na ideia e vou desafarroa Eu pego a piguete, não tô molinão, só no borogadó e hoje eu vou passando a mão Só gatinha, saratinha, que gosta de legal, sapinha na pontinha Chega se abrindo, toda estranhada, gosta de tomar lavada, rachada Só gatinha, saratinha, que gosta de legal, sapinha na pontinha Chega se abrindo, toda estranhada, gosta de tomar lavada, rachada E toma, 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 dona adidinha Toma, 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 toma o sapinha na pontinha Vem, piguete, vem, 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 me beijar na boca, me chamar de meu bem Meu bem, vem piriguete, vem Me abraça a minha cita que me faz tão bem Vem piriguete, vem, 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 vem Me beijar na boca, me chamar de meu bem Vem piriguete, vem, vem, vem Me abraça a minha cita que me faz tão bem O piriguete da nada é bem Eita, é hoje, hein? É hoje que na fé eu abraço a minha cita que me faz tão bem Eita